Uma universidade que não para de crescer. Há 14 anos, a Universidade Federal do Vale do São Francisco atua contribuindo para o crescimento e a emancipação do interior do Nordeste, onde está localizada. A Universidade é multicamp e está presente nas cidades de Petrolina, em Pernambuco, Juazeiro, Senhor do Bom Fim e Paulo Afonso, na Bahia, e em São Raimundo Nonato, no estado do Piauí. No total, são seis camp em funcionamento e um em fase de implantação na cidade pernambucana de Salgueiro. A assistência estudantil foi ampliada. Em 2018, mais de 1.900 estudantes estão sendo beneficiados com bolsas de assistência estudantil. Há três restaurantes universitários nos campes Juazeiro, Sede e Ciências Agrárias. A universidade também oferece transporte estudantil intercamp. A Univasf conta com a plataforma de comunicação Web TV Caatinga, Além das coberturas jornalísticas sobre a Univasf e a região, a TV universitária tem 16 programas e veicula conteúdo em rede nacional através de parcerias com emissoras de televisão. Em 2013, o Hospital Dr. Washington Antônio de Barros foi incorporado ao patrimônio da Univasf. O Hospital Universitário atende pessoas de 53 municípios da região. A unidade também é um ambiente de ensino para estudantes das áreas de saúde da Univasf e de outras instituições públicas e privadas. Em março de 2017, foi inaugurada a Policlínica, que funciona como anexo ao Hospital Universitário. Uma estrutura que conta com 22 consultórios de atendimento médico, três salas de cirurgia ambulatorial, além de abranger serviços de outras especialidades. A Univasf conta também com o Hospital Veterinário, que realiza atendimento ao público externo e oferta especialização em cães e gatos. As obras da construção para atendimento de animais de grande porte já estão em andamento. Os avanços ocorreram ainda na área da pesquisa. Hoje, a Univasf tem 16 cursos de mestrado e os primeiros cursos de doutorado da instituição terão início em 2019. A Univasf também investe na educação à distância. São 16 cursos de graduação e de pós-graduação em 38 polos em cidades do Piauí, Bahia e Pernambuco. Além disso, a Universidade atua em mais de 50 municípios do sertão do São Francisco, com ações de extensão, envolvendo capacitações e execução de projetos nos territórios semiáridos. Mas nada disso seria possível sem pessoas. Atualmente, a Univasf conta com uma equipe de 610 professores, 371 técnicos administrativos, 6.700 estudantes de graduação e 800 de pós-graduação na modalidade presencial e na modalidade à distância, há 3.538 discentes. São 14 anos promovendo o progresso e a emancipação do semiárido por meio da educação. Univasf, uma universidade que não para de crescer. E a partir do meu ingresso, no 2014, eu consegui desenvolver vários artigos acadêmicos sobre as temáticas ambientais e, especificamente, inserido dentro do projeto Escola Verde, orientado pelo professor Paulo Ramos, onde eu consegui desenvolver mais de 20 artigos. Então, a contribuição acadêmica, para mim, foi muito importante, porque eu não havia tido essa contribuição antes do meu curso anterior e também me possibilitou a desenvolver a continuação da minha graduação anterior, que foi administração hospitalar. Me especializando em gestão pública aqui na universidade, onde pude também desenvolver projetos. Porque eu fiz curso de Engenharia Agrícola e Ambiental, né? O curso, todo mundo tem essa questão de dizer ah, eu vou trabalhar só com agrícola ou só com ambiental. Tirar também um pouco dessa dúvida. Todo mundo gosta. A gente trabalha nas duas áreas. A universidade traz essa parte que a gente pode, de extensão, né? A gente pode entrar nas escolas e trabalhar e ver essa questão do aluno, levar o conhecimento nas escolas. Então, me agregou muito, porque eu trabalhei muito com criança. Eu gosto de trabalhar com criança. Então, a universidade, ela contribuiu na minha vida, no meu progresso pessoal. Hoje eu sou uma pessoa muito mais madura, uma pessoa mais consciente do meio ambiente que eu vivo, mais consciente do que eu quero trazer para a minha região, mais consciente do que eu quero fazer daqui para frente. Univasf, uma universidade que não para de crescer. E aí 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 E aí